Fala galera, aqui é o Vinny Traz, entrando pra vocês no vídeo e dessa versão aqui de volta com o Pacão Blue Star 2, exatamente estamos aqui E bem, no último a gente enfrentou o último ginásio, né, e agora liberou pra gente vir aqui pra Rota 15 Então vamos ver o que a gente encontra por aqui, né, porque a gente ainda não visitou todas as cidades E a gente já tem todas as insígnias, então eu não sei se a gente já consegue ir pra Liga, qual é que é Mas como esse quem foi o caminho que liberou, eu vou vir pra cá e tem um Pikachu preto aqui Ok, é um The Pikachu, provavelmente é Dark Pikachu, né Bem, eu não tenho interesse em capturar um Pikachu, mesmo que ele seja Dark, então vamos só derrotar ele aqui e vazar E olha lá, a treta aí que eu falei que ia ter, mano, eu sabia que ia ter treta, não é possível Não adianta, vocês são uma ameaça à nossa equipe, por isso iremos nos livrar de vocês um por um Olha o Rei Juzo aí Vocês nunca conseguiram juntar as duas bolas de energia enquanto eu estiver aqui E se acham que vão deter... que vão deter eu? Nossa Senhora E o meu Locário estão muito enganados São eles de novo, eu tenho que ajudar Mas o Rei Juzo ia pedir para eu não lutar com eles Mas eu tenho que fazer o que é certo, ok, vamos lá Vamos derrotar os palhaços aqui que estão se achando os otários Beleza Derrotamos ali o Golbat, tranquilo Tá, vai tomar o Earthquake, você vai ser substituído pelo Ace aqui para não tomar o Earthquake E GG, derrotamos aí o primeiro E te enfrentar os otários, cara, o Juzo não vai fazer nada, ele só vai ficar olhando Tá, vai tomar Iron Tail, eu vou trocar você Não, na real eu vou mandar o Earthquake nos dois E vou trocar aqui porque os dois devem morrer agora E na verdade eu nem cheguei ao Paus Pokémon, né Eu espero que a gente consiga continuar assim até a gente chegar na Liga, né Porque o último de nação tinha que acabar nível 95, eu acho, alguma coisa assim Era 90 e pouco, eu não lembro direito Então talvez seja bom eu upar Mas eu acho que contra os treinadores normais aqui, a equipe vilã Não vai ter nada assim tão alto, né Eu sei que a Liga deve estar lá pelos 100 já Então para ir para a Liga eu vou ter upado todo mundo Mas por enquanto eu acho que não precisa, né Espero que não, pelo menos Isso não é novidade, ele sempre foge quando eu acabo com o Ace Você tem muita coragem por estar enfrentando eles Mesmo eu achando que seja perigoso Mas eu preciso ter certeza que você realmente está pronto Certo, vamos fazer uma batalha Ok, a gente vai batalhar com o Juzu Tá, ele mandou aí uma Gadevar Nossa, tomou ali o Iron Tail Que nem viu Tá, ele tem um Charizard X, né Eu vou manter porque o Earthquake é a coisa mais forte que eu posso ter para enfrentar ele Tá, ele usou o Dragon Dance Mas ele ainda não consegue me atacar porque ele está gastando poção E caraca, o bicho é forte, hein, velho Aguentou os ataques ali facinho Tá, agora vem o Garchomp A avalanche aqui vai vir Ele dá a coelha, né Infelizmente a gente não tem ataque de gelo físico, né Então a gente não consegue matar ele em um hit Eita, Lucario Tá, Lucario a gente pode usar o Magmortar E ele é forte Mas ele não é mais rápido do que o Magmortar, pelo menos Tá, volta aí o parceiro O Garchomp E agora vai morrer E acho que acabou, né Ou tem mais um? Eu não vi Quando ele tinha Ok, acabou Tá, derrotamos ele Foi bom estar com você vindo Mas o que me preocupa é o fato da equipe Darkstyle Estar atrás das bolas de energia Se você estiver do nosso lado Então eu tenho que ficar alerta Claro E ok, acabou a rota aparentemente Provavelmente agora deve dar pra seguir pra baixo, né Que é o lugar onde ele tem que provavelmente usar surf, né Mas eu vou checar ali a parte de cima da rota ainda Eu só vou curar aqui caso tenha alguma coisa ali Eu quero estar preparado Vamos lá, então Aqui tem uma parte ali de cima Deixa eu só checar se tem alguma coisa, né Vindo por aqui É, não Tem só os pessoal aí pra batalhar Nada demais, ok Eu não vou voltar andando Vou usar a Fly aqui pra cidade E beleza Agora a gente pode provavelmente descer Acredito eu E não é aqui Aqui de onde a gente veio antes Inclusive ali tem as chances pra upar, né Eu tenho que vir aqui depois Não posso esquecer que é ali Tá, a rota 19 abriu aqui pra gente Vamos fazer aqui a batalha com os carinhas de água, né Então mandar aqui o Sepério Eu vou colocar ele na frente, né Porque agora eu acho que vai ter bastante Pokémon de água Pra gente enfrentar Então É claro, né O Pokémon de gelo ia me ferrar Ok Vamos mandar aqui você E beleza Eu vou ter que voltar pra curar então Porque, mano Eu não esperava por aquilo É que na verdade o Kostler ele é bem físico, né Defensivamente Eu tinha que ter usado o Gigadrin ali O Gigadrin provavelmente matava numa só Mas beleza O problema é que ele é meio gelo, né E tem ainda os ataques fortes de gelo, mano E me ferra Mas beleza Acho que aqui vai ser de boa E o Gigadrin aqui pra recuperar a vida Sempre bom Beleza O Vapor é mais Bulk Eu dou o Leaf Blade E o Starm é o último, beleza O Starm não é muito defensivo, né Ele é bem forte ofensivamente Mas ele ofensivamente não é nada demais E nossa, tem um Garbs gigante aqui Tá, tem bastante treinador Mas eu não tenho muita vontade de batalhar com esses caras não Sinceramente Eu quero só passar o mais rápido possível Eu não gosto muito dessas rotas de água, não E aqui temos uma caverna Ok, a gente não consegue prosseguir Aqui é tipo a Sifu Island É literalmente ela Mas com um design diferente, ok Então parece que não vai ser Algo tão difícil de passar, né Vai ser algum caminho Mais linear E talvez não tenha nenhum desafio Pra gente fazer Nenhum puzzle, no caso De empurrar as pedras e tal A gente nem tem outros HMs Os únicos HMs do jogo São o Fly e o Surf Que a gente ganha de líder de ginásio, né Então a gente não precisa se preocupar muito com isso Tá, tem Sun Slash aqui Legal É um caminho bem simples, né Literalmente não tem outra opção A gente só vai reto Tá Bom, vamos continuar tendo aqui batalhas E caraca, esse Starman aqui já tá uma bolada, velho Também tá nível acima do meu já, velho Tá ficando perigoso Tá, Aurora Hum, ele aguentou Ah, Aurora é meio perigoso, cara Mas vamos mandar o Flamethrower aqui É, vamos ter que ir com um Pokémon derrotado, infelizmente Tá Enquanto ele usar o Pokémon de gelo, pra mim tá bom Pode continuar com usar esse Type aí Se não vier, tipo, água Eu tô tranquilo Beleza Eu vou colocar, então, o Magmortan na frente Vamos ver se aparece mais Pokémon de gelo aí Tá Pra cá temos... Ah, os vilões, é claro Então essa é a última joia? Sim Ah, não, não são os vilões É o Carlos e o Stono Ok, os caras não são os vilões Calma, é que o Stono tem um Sprite Com roupa preta Eu achei que eram os caras do Dark Star Agora eu não tinha visto o Carlos Sim, finalmente encontramos Parece que o Stardark É Dark ou o Stardark? Os caras falam toda hora diferente Ainda não descobriu sua localização Precisamos ser rápidos antes que eles cheguem aqui Vou avisar para a Polícia Internacional imediatamente Certo Pessoal Vino Como você chegou aqui? Bem, estava perseguindo o Stardark Aí eu perdi Eu me perdi e vim parar aqui Que eles já estão aqui? Droga Calma, vamos pensar em algum jeito Vino, o que você sabe sobre eles? Eles estavam seguindo vocês esse tempo todo Para que encontrassem a última joia Para eles E encurralar Vocês Para poder roubar as duas Então a gente estava fazendo o trabalho deles? Entenda Mas nós vamos entrar em pânico Vou relatar a situação para a Polícia Internacional E os reforços devem chegar em breve Peraí Quantos inimigos estão atrás de nós? Eram muitos Mas eles Não pareciam tão poderosos Eles pareciam ter apenas 3 ou 4 Pokémon de cada Talvez Possamos ter chance contra eles Pelo menos até os reforços chegarem Ok, agora eu acho que estou pronto Eu também Lembre-se Nós não podemos deixar Eles colocarem as mãos dessas joias Vamos Tá, então eles foram para algum lugar aqui Deve ser para cá, né? Essa saída aqui Eu vou só checar aqui do lado aqui Para ver se é alguma coisa? Não, não tem Deve ter algum item escondido aqui Alguma pedra Mas eu não vou procurar isso Vamos só sair daqui Porque parece que vão ser batalhas Aqui, não é mesmo? Ouvirou alguma coisa? Ih, caraca Que isso, velho Que isso, do nada Nos encurralaram Acharam mesmo que poderiam escapar? Que tolinhos Entreguem as joias místicas Se vocês cooperarem Nós achamos que vocês irem Se não Nós iremos acabar com vocês aqui E agora De jeito nenhum Nós vamos deixar vocês vocarem aquele monstro Vocês sabem o perigo Tá, ele falou a mesma coisa Vocês fazem ideia de quanto ele Ok, mudou só um pouquinho A frase Realmente muito bom Que bobagem Assim que nosso chefe tiver essas joias Ele irá usar este ser Para criar um novo mundo Um mundo que sempre haverá paz Não haverá mais conflitos Não haverá mais guerras Tudo será como nosso chefe deseja Já chega Eu já tô cansado de organizações Como vocês fazerem o que bem entendem E ficarem achando que tudo vai sair Como vocês pensam Vocês nem conhecem o poder Desse ser Ah, o poder desse ser E querem arriscar O planeta inteiro Para testar essas teorias E sempre acaba Resultado a mesma coisa Para mim chega Eu não vou deixar isso acontecer Ele tá certo Nós vamos deixar vocês Dominarem a nossa região Garotos Quanto a besteira Acabem com eles Sem chefe Será que a gente consegue? Eu não acho que seja muito difícil Além disso Nós temos uma equipe inteira De pokémon Eles só tem três de cada Vamos dirigir em três Vamos para cada um Estão prontos Beleza, vamos lá Ok Os caras vão fazer batalha dupla Infelizmente eu tô com um pokémon a menos Então eu não tenho uma equipe inteira Jogo, desculpa Mas tudo bem A gente consegue se virar aqui O B-Sharp já cai Eles me alcançaram em nível Então eu posso acabar sofrendo um pouco Mas eu quero confiar Que a gente vai conseguir passar Sem muita preocupação Tá bom Vamos mandar o Brock aqui então Pra derrotar aqui Mandar o Rock Slide Mandar o Slash Tá, o Electroze Ele já tá mais bolado Tá Eu vou mandar um Iron Tail em você E você Nossa, eu tô quase sem pokémon já E ai O Tirantel aguentou Droga Tá, vou mandar outro Iron Tail E eu vou mandar um Blizzard nos dois Tá, o Tirantel aguentou Mas ele vai cair no Blizzard Se pegar Não pegou Droga Tá, derrotamos ali o Electroze Mandou o Blizzard Congelou o Blastoise Caraca Eu não tenho Revive Vou perder Ah O problema é que esse bicho Não para de curar, velho Tá bom Aqui Você vai mandar Double Hit no Blastoise Ai, finalmente caiu o Tirantel Mano Bicho chato Tá, enquanto o Blastoise estiver Assim, desse jeito Tá bom Eu vou mandar uns Residência E eu vou mandar uma Quoteia no Glass Que vai derrotar ele logo Ok Eu vou mandar outros Residência E o Aconte Não, eu mandei o Aconte No Blastoise Tá, sobrou o Ace Aqui, vivo Ok Eu vou mandar, então Um Um Earthquake Para derrotar o Blastoise E eu vou curar Tem Hiper Potion Beleza Ok Derrotamos o Blastoise Nossa Quase Tá bom Tá bom Tá bom Rock Slide E você manda um Air Slash Aqui, beleza Ok Ah, vocês são bem fortes Esperado, campeão de canto E o concorrente da Liga Pokémon Pena aqui A brincadeira acabou Ok Peguem as joias rápido Ei, me soltem, parem Aqui está a senhora Finalmente você está aqui Ok, eles roubaram Mesmo assim Sim, mas eles levaram as joias Droga, a gente precisa ir atrás deles Não vai dar Eles são em maior número Temos que nos recuperar primeiro Você sabe onde eles foram? Eu não vi direito Mas acho que eles iam Para algum lugar feito de gelo Algo assim Acho que sei onde fica Foram as suas melhores equipes E me encontrar Foram as suas melhores equipes E me encontram No centro Pokémon Não é melhor para explicar Certo É preciso falar com o Bill Tá, você pegou um item White Spec, beleza Max Letter E um Full Hill Beleza Ok, tem um item ali que eu quero Timer é bom, ok E vamos então sair daqui Ih, caraca Isso vai ser um problema Isso vai ser um problema Mas não vou conseguir sair daqui vivo Porque está todo mundo morto Ah, não mata o meu pidiote Ah não, ferrou Ferrou Chegou o Pokémon de pedra E eu fui derrotado Ok Ai, eu vou ter que fazer O caminho todo de novo E agora provavelmente Eu vou encontrar Um monte de treinador Que eu deixei para trás Naquela hora Que vai querer me matar Olha lá, olha lá Já vem aqui os bichos chatos Ok Então vamos lá Mandar o Sepera Oh, caraca Tá, mano Tá ok Vamos ter que batalhar Com os caras aqui Ok Freelish E Jealous Sand Ô meu Ah não Ele deu de Zable Tá bom Toma aqui Cadrinha aí Ok Bom, então acho que eu vou Encerrar esse resultado por aqui Ele vai ficar um pouquinho mais curto Mas vai ter muito treinador ali Eu vou tentar Eu vou upar os Pokémon Porque a gente já sofreu ali antes Então quando a gente for Para a batalha final Ele falou Formar nossos melhores times Então talvez seja a hora De colocar o nosso Pokémon No level 100 já Porque ele foi os melhores times Então level 100 Deve ser a nossa opção Talvez não 100 direto Talvez eu bote Um 90 e poucos ali E aí a gente enfrenta eles Se encontra com os caras No centro Pokémon Da última cidade E vê o que rola Eles não estão aqui Então realmente deve ser No centro Pokémon Onde teoricamente É Sinabar Que é aqui em Stardust Island Que a gente deve passar Pela caverna E chegar do outro lado aqui E como tem bastante treinador Aqui no caminho Eu vou batalhar com eles Para a gente conseguir passar Por ali de boa depois Então muito obrigado Quem acompanhou esse vídeo aqui Espero que você tenha gostado Eu espero que você gostou Se você não quer Puxa e acompanhe os vídeos Eu espero Falou